Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil, sanfona fácil! Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona! Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito bonita, o nome da música é Tá Na Cara, música do grande compositor, sanfoneiro, poeta, Dois Divaldantas. Essa música foi gravada pela banda de forró, ferro na boneca e outras bandas. Música muito boa! Vamos aos acordes! Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de sol maior, o ritmo dela é shot e o primeiro acorde é o acorde de sol maior, que a gente vai tocar desse jeito ó, sol, si, ré. Depois teremos o acorde de Fá maior, que vai ser tocado dessa forma, Fá, Lá, Dó. Depois teremos o acorde de Dó maior, que vai ser tocado dessa forma, Sol, Dó, Mi. A gente vai tocar também o acorde de Ré maior, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Ré, Fá sustenido. E por último teremos o acorde de Lá menor, que vai ser tocado dessa forma, Lá, Dó, Mi. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos. Lembrando, a música está no tom de sol maior, o ritmo dela é shot e que a gente vai fazer desse jeito ó. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou tocando aqui sol, sol maior, si, sol maior de novo. E o primeiro acorde da música é o acorde de sol maior, que eu já estou aqui. Mas como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui Dó, aqui é sol né, e aqui é sol maior, sol, sol maior. Depois teremos o acorde de Fá maior, que está aqui ó, abaixo do Dó, Fá, Fá maior. Depois teremos o acorde de Dó maior, que vai ser tocado dessa forma, Dó, Dó maior. A gente vai ter nessa música também o acorde de Mi menor, que está aqui ó, Mi, Mi menor. Depois teremos o acorde de Dó maior, que está aqui ó, Dó maior. E por último teremos o acorde de Lá menor, que está aqui ó, Lá, Lá menor. Ok pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente faz o solo dessa música. Eu vou tocar aqui bem devagarzinho, e vou disponibilizar para vocês aí a imagem, com as notas, os dedos e os acordes do acompanhamento. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Música Música Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Música Música Ok pessoal, vamos ver aqui agora, como é que a gente faz o solo dessa música, com o acompanhamento aqui dos baixos. O acompanhamento aqui dos baixos, na hora do solo, a gente vai tocar Sol maior, Ré maior, Lá menor, Mi menor, Mi menor, E Ré maior de novo. O solo vai ficar desse jeito, bem devagarzinho. Música Música Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Música 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 Ok pessoal, vamos ver aqui agora, como é que é a música. Música Eu vou cantar aqui bem devagarzinho, vou tocar no teclado, vou tocar nos baixos e vou dizer exatamente onde entra cada acorde. Música 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 Aí vai pra dó maior, tá na cara, você não gosta mais de mim, mi menor e ré E aí repete só maior de novo, tá por fora, só maior, você não vai me convencer, fá maior Aí dó maior, vai embora, vai ser muito melhor assim, mi menor Se você ficar ré maior, aí lá menor, vai me fazer sofrer, fazer chorar, mi menor Vai pra ré maior agora, não vê que não dá, lá menor, vem contigo sem poder Aí vai pra dó maior, sem poder te amar, só maior, te abraçar, lá menor, ficar chorando Lá menor agora, né, só maior, perto de só maior, ré maior de você E ao mesmo tempo longe, aí si maior Meu coração, mi menor Tensou de viver, ré maior Na solidão, mi menor Não quer mais sofrer, ré maior Por você, dó maior Depois dessa parte pessoal, a gente já faz o solo da música e canta a música todinha do começo Ou seja, a música basicamente é isso É isso aí galera, essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham gostado, curte, compartilha, se inscreve no canal Comenta aqui o que vocês acharam Pode pedir música, na medida do possível será postada aqui no canal Lembrando, quem quiser adquirir a nossa postila com mais de 50 músicas de forró Tudo facilitado, do jeitinho que eu ensino aqui no YouTube É só falar comigo pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela Quem quiser ter aulas comigo online, é só falar comigo pelo WhatsApp que tá aparecendo na tela Um abraço apertado E vamos tocar sanfona Porque sanfona não é difícil Sanfona fácil Tá na cara Eu não sou nada pra você Tá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Tá na cara